A CIDADE NO BRASIL Pelas coisas que pediu e hoje eu te mostro quem sou Eu quero ouvir meu nome baixinho assim como você me chama E o que acontecer aqui fica entre eu, você e as lembranças Eu quero tudo, 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 tudo que você me der Hoje eu faço você se perder e quando me der tudo, tudo, eu juro Faço tudo outra vez, você não vai esquecer Eu quero tudo, 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 tudo que você me der Hoje eu faço você se perder e quando me der tudo, tudo, eu juro Faço tudo outra vez, você não vai esquecer Já tô sentindo o gosto do vinho com a mania De jogar tudo no seu corpo pra eu beber Você sabe bem, eu já caio dentro, eu não paro não Eu não paro não, afim você sabe, eu sei O que você quer de mim, tá na sua casa Ficar entre nós não dá nada Segredo comigo é bem seguro, pode confiar Quantas vezes me pedi de todo Você sabe como faz pra eu ficar assim Então se prepara que essa noite tem Dessa vez eu vou fazer como quiser Eu quero tudo, 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 tudo que você me der Hoje eu faço você se perder e quando me der tudo, eu juro Faço tudo outra vez, você não vai esquecer Eu quero tudo, 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 tudo que você me der Hoje eu faço você se perder e quando me der tudo, tudo, eu juro Faço tudo outra vez, você não vai esquecer Eu quero tudo, tudo, eu juro Transcrição e Legendas Pedro Negri